Música Olá, o verão no Brasil é marcado por fortes chuvas que podem provocar enchentes, queda de raios e deslizamento de encostas. Como o governo atua na prevenção de desastres naturais? No NBR Entrevista, vamos conversar com Elcio Barbosa, diretor do Senad, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, a estação chuvosa é motivo de preocupação aqui no Brasil? A estação chuvosa é motivo de preparação. É o momento em que a população deve se preparar para evitar as chuvas torrenciais que acontecem no verão. As chuvas de verão são caracterizadas por chuvas intensas e rápidas, que podem ocasionar inundações e alagamentos. Então, o motivo deve ser de preparação junto às defesas civis estaduais, com a finalidade de conhecer o que ele deve fazer quando acontecer um evento adverso dessa natureza. Quem é que está mais vulnerável? Quem está vulnerável, na verdade, todos nós estamos vulneráveis. Pessoas que estão um pouco mais são aquelas que moram perto de encostas. Então, daí a importância delas procurarem as defesas civis para conhecer se a área onde ela está instalada, onde ela mora, se constitui numa área de risco. Ou seja, uma área que está vulnerável ou suscetível a acontecer algum tipo de desastre. O que mais pode ser exemplo de área de risco? Uma área de risco é uma pessoa que mora numa encosta, que aquilo corre o risco de ter um deslizamento de massa. Uma pessoa que mora próximo de áreas em que estão suscetíveis a alagamentos, a enxurradas. Então, essas informações ela pode obter junto às defesas civis do seu estado ou município. Bom, a palavra-chave então é prevenção. Então, de que forma que o governo atua para evitar esses desastres naturais? Como é que é o trabalho que vocês fazem? Bom, o governo federal ele atua juntamente com os outros órgãos da estrutura do governo federal na prevenção, mas sobretudo a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil conversa com as defesas civis estaduais. Então, o que nós fazemos? Nós construímos o que nós chamamos de plano de contingência. Então, o ponto número um da prevenção é o plano de contingência. Lá, isso vai dar diretrizes para aquele município ou estado de como agir em caso de qualquer tipo de evento adverso. Bom, é importante também fazer um trabalho de monitoramento, né? Isso. Nós fazemos um trabalho de monitoramento que ele se baseia nesse plano de contingência, onde nós conhecemos a quantidade de pessoas que moram em áreas de riscos, a que riscos elas estão expostas e qual o tipo de apoio que elas vão necessitar no caso de um desastre. Agora, o Brasil tem o Senade. Como é que é o trabalho do Senade? O que é o Senade? O Senade é um centro nacional onde nós monitoramos desastre articulado com as defesas civis estaduais. Então, lá nós temos profissionais multidisciplinares que trabalham atuando em várias áreas, conversando com as defesas civis, para que a gente tenha uma resposta rápida e efetiva aos estados nesses eventos. O Brasil hoje está preparado para enfrentar desastres naturais? O Brasil tem todos os mecanismos que são suficientes para responder aos desastres. Então, a forma articulada entre municípios, estados e governo federal proporciona uma atuação efetiva e preparada aos desastres que podem ocorrer. Bom, a gente falou um pouco de prevenção. E em relação àquela ajuda emergencial, a ajuda imediata? Como é que é isso? Como é que isso está organizado, estruturado? Isso. Por meio do nosso monitoramento, nós fazemos contatos com a defesa civil e, à medida que a capacidade de resposta dessa defesa civil, desse estado, é superada, nós temos o atendimento emergencial. Então, esse atendimento se dá pela transferência de recursos financeiros ou pela transferência de kits de assistência humanitária, que nós chamamos. São materiais, kits dormitórios, são colchões, são água, tudo que é de suporte imediato à população atingida por desastre. Falta um pouco aqui entre nós, brasileiros, a questão da cultura da prevenção? A cultura da prevenção, ela é algo a ser aperfeiçoado no país. Mas isso a gente pode destacar em função de não termos desastres de grande magnitude. Então, mas as defesas civis, elas estão trabalhando nessa cultura, em criar cultura, para que a população esteja preparada ou atue na prevenção, evitando jogar lixos em bueiros, cuidar da limpeza, o tratamento de águas, esgotos, lixo. Então, tudo isso faz parte de uma cultura que deve ser aperfeiçoada. E não só entre a população, entre os próprios órgãos públicos, administradores, enfim, municípios. É importante que todo mundo abrace essa ideia, né? É, isso é um trabalho que deve ser articulado em todos os níveis de governo e a população em geral. Porque no final, todos nós somos atingidos ou podemos ser atingidos por qualquer tipo de desastre, em função da nossa convivência coletiva. Essa área exige investimento, exige tecnologia? Ela exige investimento, exige tecnologia e isso tem sido investido. O Plano Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, que foi implementado pelo governo federal, ele já prevê esse investimento. Então, foram investidos recursos em todas as áreas de governo para minimizar a ocorrência e para responder aos desastres eventuais que nós podemos ter. Bom, a gente falou um pouco de prevenção, ajuda imediata e tem também a questão da reconstrução, né? Existe, vocês criaram um mecanismo chamado o cartão de pagamento de defesa civil. Como é que ele funciona? O cartão de pagamento de defesa civil, ele é um instrumento que viabiliza o repasse de recursos. Então, por meio desse instrumento, nós podemos atender a resposta aos desastres e a reconstrução. Então, as defesas civis estaduais ou municipais, elas abrem uma conta junto ao banco e essa conta, por meio dessa conta, ele vai receber todos os recursos que são repassados pelo governo federal. Então, é um instrumento que ele dá transparência no processo de aquisição de recursos, né? De utilização dos recursos federais e é um processo que ele promove rapidez, né? Nessa transferência desses recursos ausentes. E é justamente necessário nessa hora, né? Rapidez e agilidade, né? Exatamente. Esse instrumento, ele foi criado para isso, para transmitir rapidez e ao mesmo tempo segurança na utilização desse recurso. E quantos municípios já utilizam, enfim, esse cartão? Claro que ninguém quer utilizar, né? Mas é importante ter em mãos, né? Isso. Nós temos uma grande parte dos municípios que já utiliza, né? O processo de defesa civil, ele é muito dinâmico junto às defesas civis, principalmente municipais. Então, à medida que muda aquele gestor de defesa civil, a outra pessoa que entra, ela abre essa conta e tem essa ferramenta à mão para utilizar os recursos que sejam necessários. E quem é que tem direito? A qualquer município, mesmo que não tenha problema de enchente ou de seca, enfim, não tenha problema de desastre natural, qualquer município pode ter acesso a esse cartão? Isso. Isso está disponibilizado a todos os municípios e estados, né? Por meio das defesas civis, que querem viabilizar a utilização de recursos para um eventual desastre, né? Então, seja na parte de resposta ou na parte de recuperação. O que o Brasil tem a ensinar e tem a aprender nessa área de prevenção de desastres, enfim, ajuda imediata, né? Reconstrução. O que a gente tem para aprender e também para ensinar? Nós temos a aprender muito com outros países que têm a expertise em desastres. Embora a nossa característica é diferente da maioria deles, né? Então, nós sempre temos coisas a aprender. Agora, nós temos muito a ensinar que a nossa adaptação aos desastres, aqui nós estamos expostos. E o nosso plano de contingência, a construção do Sistema Nacional de Defesa Civil, ele mostra que nós estamos preparados e nos organizando para esse tipo de atuação. Ou seja, na prevenção, na resposta e na reconstrução aos desastres naturais. Qual é o papel de cada um nesse processo? O papel da população, o papel do prefeito, enfim, do governo estadual e também do governo federal? A importância está junto à população, inicialmente. A população, ela deve fomentar as ações de prevenção junto às defesas civis, deve fomentar a criação de unidades de defesa civil para que isso chegue até os órgãos de governo e a gente consiga ter a prevenção, a resposta e a reconstrução. O governo federal, ele está trabalhando na construção de toda essa estrutura, né? Para que o povo tenha acesso aos planos de contingência, que tenha as áreas de riscos mapeada, que tenha acesso aos alertas, que são todas ações preventivas à ocorrência de desastres. Agora, o importante também é não ter a área de risco ocupada, né? O que a gente observa é que acontece um acidente e a família acaba voltando para o mesmo lugar, né? Ou seja, enfim, o prefeito, enfim, o poder público local precisa também atuar nesse sentido, né? De impedir que essa família volte, né? E dar condições também para que essa família vá para um outro lugar, né? É, isso é um problema que de fato nós temos e temos trabalhado intensamente nessa condição de retirar as pessoas, inicialmente mapear as áreas de risco para saber a que risco elas estão dispostas, se existem ações estruturantes para que não seja necessário retirar das pessoas e se não tem ação a ser feita para minimizar ou para prevenir o risco, para que elas sejam de fato retiradas e colocadas em uma área que tenha melhor segurança, né? Bom, o que a gente observa, né, é por conta dessas mudanças climáticas, né, que a cada ano, enfim, piora essa questão da chuva, né? Enfim, essa questão tem que, merece uma atenção permanente e continuada, essa questão de prevenção a desastres, enfim, resposta rápida? É, isso é um tema que ele passa por diversas áreas, então as cidades não param de crescer, as pessoas ocupam áreas que muitas vezes são indevidas e nós não temos controle dos eventos meteorológicos, né? Então é um tema que ele tende a permanecer na agenda cada vez mais em função de todos esses aspectos, né? Mas a população, ela tem que estar observando isso, né, para evitar, para prevenir, para desenvolver ações, né, estar conscientes de que elas podem estar expostas aos eventos adversos. Bom, então vamos agora a casos práticos, né? O que fazer numa situação de chuva forte, enfim, a rua alagou, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa que está na rua, ela deve fazer? Deve ir para onde fazer o quê? A primeira coisa que nós orientamos e falamos no início é, tem que conhecer o plano de contingência. Isso é que vai balizar a pessoa para onde ela deve sair, né? Então ela não deve ir para locais que estejam submersos ou que estejam suscetíveis aos alagamentos. Então se ela conhecer o plano de contingência, ela vai nessa rota de fuga e vai procurar o abrigo onde ela deve se instalar temporariamente, né? Quem está andando de carro, evitem as ruas de maior incidência de veículos, onde ela pode estar parada e a enxurrada ou a inundação pode alcançar o seu veículo. Então elas devem procurar os abrigos que estejam já previamente estipulados, né? Essa é a orientação via de regra. E também não é bom ter contato com essa água da enxurrada, né? Traz um monte de doença, né? É, essa água ela vem com várias coisas decorrentes de sujeira e de tudo que está exposto às vias por onde a água passa. Bom, agora o que a gente tem observado também ultimamente são muitos casos de queda de raio, né? Como é que a gente evita isso? Tem que ir para onde na hora de uma chuva forte que está caindo raio? Como é que a gente deve se proteger? É, o que nós temos observado é que os raios atingem pessoas que estão em áreas abertas, né? Então, houve indícios de chuva, você já tem que procurar uma área, um abrigo, né? Um local coberto, seguro, para evitar essa incidência de raios, né? Então não ficar em piscina, não ficar na praia, na areia, em locais a esmo. Nem debaixo de árvores. Nem debaixo de árvores, para evitar essa ocorrência de raios. Eventualmente nós temos os para-raios, mas ele não, muitas vezes o raio não atinge, né? Então é procurar um local definitivamente abrigado. Bom, vocês têm algum número, né? Para, enfim, informação, né? Para pedir ajuda? É, nós temos o telefone 199, que é o da Defesa Civil, e inicialmente tem o telefone 193, que eles são dos Corpos de Bombeiros. Então o Corpo de Bombeiro, ele é o braço de apoio da Defesa Civil nas ações de operação, operacionais, né? E caso de Defesa Civil, você pode ter o contato com 199. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu é que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site do Ministério da Integração Nacional. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto